E aí galera da IES, tô fazendo esse vídeo pra desejar um Feliz Natal a todos os seguidores, agradecer o carinho, agradecer a força, agradecer, enfim, vocês foram incríveis comigo esse ano, muito obrigado por tudo, muita paz no coração de todos vocês aí, muito tudo de melhor, sempre. Valeu, espero em 2012 a gente ir junto, como sempre, forte abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós, valeu.